Cerca de 40 gestoras estaduais de políticas para as mulheres estão reunidas aqui em Brasília para discutir a implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher nos Estados. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Leonora Menicucci, e tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Renata. Com o pacto, o governo espera aumentarem no mínimo 10% os serviços de proteção à mulher nos municípios. Mas quem nos dá mais detalhes sobre essa ampliação dos serviços em todo o país é a ministra Leonora Menicucci, que conversa agora com a gente. Boa noite, ministra. Boa noite. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes da NBN. Bom, ministra, qual o balanço que a senhora faz sobre essa repactuação nos Estados? O balanço extremamente positivo. De 27 pactos já assinados desde 2008, 2009, nós já fizemos 4 repactuações. Já repactuamos e transferimos recursos para o governo do Distrito Federal, para o governo da Paraíba. E nos próximos dias estamos viajando ao Amazonas na repactuação e em seguida no Espírito Santo. E em que consiste essa repactuação? Enfim, como os Estados devem proceder? A repactuação, porque o pacto é o seguinte, o pacto foi feito por 4 anos para construir a rede multiprofissional de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. E a repactuação é refazer o pacto com os governos estaduais e os governos estaduais fazem uma proposta de 4 anos ampliando essa rede ou ampliando e solidificando e consolidando essas redes. E existe a ideia de melhorar também os serviços? Por exemplo, vai ter mudança nas delegacias para as mulheres? Sem dúvida, porque as delegacias foram o primeiro equipamento de atendimento às mulheres em situação de violência nos anos 80. E elas estão muito desfocadas da demanda hoje das mulheres. Então é necessário que seja feita uma reformulação. Primeiro, é multiprofissional, não é uma profissional só. Segundo, é a própria localização física. É necessário que ela seja especializada e que ela não fique como um posto de atendimento dentro das delegacias comuns. Porque isso é muito humilhante para as mulheres que sofrem violência. Ministra, e só para a gente encerrar, qual o balanço que a senhora faz da Lei Maria da Penha? Tem surtido o efeito desejado? É o melhor balanço. A Lei Maria da Penha é a lei mais avançada do mundo para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha mudou a mentalidade da população, qual seja essa mudança. Hoje a população entende que é crime bater em mulher. E no dia 9 de fevereiro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que qualquer pessoa, mesmo sem autorização da vítima, denuncia a agressão, isso tornou muito fácil o entendimento da Lei Maria da Penha e tornou o acesso à denúncia muito mais amplo para as mulheres. Por exemplo, o Disque 180. O Disque 180, que é um serviço que a Secretaria de Política para as Mulheres oferece para as mulheres brasileiras denunciarem a agressão sofrida e oferece também para as mulheres que estão em Portugal, Espanha e Itália denunciarem situações de violência. Então é importantíssima a Lei Maria da Penha. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o evento aqui em Brasília vai até a próxima quarta-feira e vale lembrar que qualquer denúncia sobre violência contra as mulheres, basta ligar 180.